...saiba lidar com as coisas de uma maneira muito melhor. Mas o que essa menina passou? É. Claro. Devido a atitudes dela dentro da casa, que ela tem essa consciência. Mas e do lado de fora? Vai pra frente do chicote pra ver o que acontece. É muito fácil falar. Que é... Ah, mas era só você fazer isso. De fora é muito fácil, né? É muito fácil, velho. Vai lá jogar. O que acontece de fato quando você aperta o botão? Sirene. Muito ensurdecedora. E aí a porta do confessionário libera. Você tem que sair na hora. Você sai e não encontra com ninguém. Ninguém. Tipo, limbo. Do elenco, dos participantes. Tipo, sai. Mas você não conversa com ninguém? Você chega a conversar com alguém quando você sai, assim? No confessionário. Você tem que dizer o motivo pelo qual você tá desistindo do programa. Você tem que passar no confessionário antes de apertar o botão? Não. Você apertou o botão, vai pro confessionário. Aí você vai pro confessionário. Aí você diz porque você quer sair. E aí você sai. E você some do programa? Some do programa. Te tiram de tudo? Tudo. Você não é convidado pra nenhuma experiência pós-programa? Nenhum... Me chamaram pra fazer o 101. Ah, tá. É... Né? Porque era o reencontro dos brothers e tal. Mas todo... Todo o processo de eliminação de... Do... Do... Do multishow. Café da Ana Maria. Domingão. Enfim, todo esse processo eu não fiz. Uhum. Porque é acordado... Você foi direto pra casa? Sim, saí de lá, fui pro camarim, peguei minhas coisas, fui pro aeroporto e fui pra casa e assisti o programa em casa já. Caraca. Em São Paulo. Caraca. Caramba. É muito louco. Podiam fazer uma edição especial com todo mundo que desistiu ou foi expulso, né? Mas o quê? Tipo assim, todo mundo que não saiu pela maneira... Paredão. Sim. A maneira que saiu é o paredão. Ia ser você, Ana Paula Renou, Maria... Não, mas a Ana Paula foi expulsa depois? Foi. Foi? Não lembrava disso, não. Foi expulsa. Foi, porque ela deu três tapinhas. Três tapinhas. Caramba, lembrava dela ter ido pro paredão falso. Enfim, botava todo mundo assim e falava, agora vamos ver o que acontece. Só com quem não sabe, já é certo. É, sei lá, não é uma experiência que eu quero viver agora, gente. Não, tô bem tranquila. Agora eu tô bem de boa. Você tá fazendo show pra caramba. Não tô querendo voltar pra uma casa trancada com câmera agora, não. É quem sabe na edição 42? É, sei lá. Mas, assim, é muito louco, assim. Eu converso sobre o BBB de uma maneira muito grata, assim. Porque eu sei o quanto eu quis estar lá. Eu sei o quanto eu movimentei a energia da minha vida pra estar lá. E estar lá foi a realização desse sonho. E viver o que eu consegui viver foi a realização desse sonho. 40 dias, cara. Não foi o que eu imaginava. Eu imaginava que eu fosse chegar até a final. Eu imaginava que eu pudesse viver mais aquilo. Mas foi o que eu consegui. E a gente também tem que ter a consciência da hora que a gente tem que parar, sabe? Tipo, tem um negócio que não tá fazendo bem pra você. Para. Tchau. Porque... E é muito louco porque eu cheguei num lugar de que se eu não tomasse aquela decisão na hora, eu não ia conseguir mais ter a coragem de apertar o botão. E aí eu não sei o que ia acontecer com a minha cabeça. Ou você ia afundar, ou ia dar um estalo, assim, e você ia... Eu tava forte. Tanto é que a hora que eu saí, as pessoas olhavam pra mim, mas... Você tá bem? Eu falei, tô. Não, mas o que aconteceu? Então por que você apertou? Eu falei, eu apertei porque eu não queria não ficar bem. Eu sabia que se eu continuasse, ia dar merda. E eu não queria. Não queria fazer isso comigo, não queria fazer isso com os meus que estão à minha volta. Que eu sei que é muito mais difícil pra quem tá aqui fora do que pra quem tá lá dentro. Os ADMs, as famílias, as pessoas que têm vínculo com algum participante de reality, é muito mais difícil do que pra quem tá lá dentro. Porque é isso. Porque tem a grande massa de julgadores apontando qualquer coisa que você faça, de bom ou de ruim, dizendo que você é aquilo que é, você é aquilo que não é... Hoje em dia você não pode nem ser legal, né? Se você for legal, você tá sendo falso, você tá... Você tá sendo inimigo do entretenimento. Se as pessoas acham que eu ser inimigo do entretenimento é eu ser um cara que não... Ah, esperava mais de você. Eu falo assim, cara, esse sou eu. Eu também acreditava que eu poderia ser diferente. Mas é um reality. Só quem vive, só quem sente sabe o que é aquilo. Sim. E não é simples. Não é... Não tá escrito, não é roteirizado. Não é simples. E eu, com todos os erros, acertos, frustrações, enfim, Acho que eu fiz o que eu pude fazer E não me arrependo do que eu fiz Fui verdadeiro com os meus sentimentos E fui verdadeiro com as minhas confusões De não entender o que tava acontecendo mais E pra mim, era até ali E pra mim, era até ali